Quem vai todos os dias ao mar como eu, às vezes apanha o mar bom, outras vezes apanha o mal, e isso leva-nos às vezes a pedir coisas que não se... Eu peço sempre saúde. Eu agarrei-me a São Gabriel, pedi tanto, tanto, com tanta fé, graças a Deus. Ele me segurou, eu me assegurei-lhe para ele não ir ao mar. A primeira recordação que eu tenho foi quando eu vi a precisão com a maioria de pessoas da minha família. O meu neto vai à pescadora, com o bonézinho na cabeça, e eu enquanto puder, para mim, só desisto no dia que morrer. Cada terra tem o seu santo, o seu poder-or, porque as casas é a Nossa Senhora dos Navigantes. Até tem uma em casa e outra no barco. Nossa Senhora, Nossa Senhora dos Navigantes, qualquer santo, sempre com muita fé. Os homens de fé pedem qualquer coisa e são sempre satisfeitos os seus pedidos. Os pescadores chegam a esta altura, trazem os santos todos cá para fora, e é a tradição como manda de muitos anos. Metemos dentro dos barcos e vamos até aqui à guia passear com os santos, mandar os pelouros, em tradição aos poesidos dos pescadores. O homem do mar enfrenta muitas vezes a crua realidade da brutalidade da natureza. O homem está exposto a isso. Isso faz com que ele sinta a sua pequenez, a sua incapacidade até de ter o seu destino na mão. E então há que evocar ou pedir auxílio a alguém superior. E esse superior é Deus. E é a sua corte. O cascaio é fundamentalmente uma terra de homens do mar. Quer mariantes, quer pescadores. E isto aqui há uma distinção de classe. Mas o que é certo é que o mar que os une faz que, perante a religião, eles também tenham projetos comuns. Mas eles não querem ser e não podem ser ingratos, porque se não poderem já vir o castigo. Eles vivem a piedade intensamente. Vivem a fé. Os ex-votos são manifestações de agradecimento público, notório, para que não se esqueça que determinada divindade, um santo, que se invocou numa aflição, atendeu a esse pedido e foi satisfeito. É um agradecimento. É um agradecimento. É um agradecimento. a realização de eu ter saúde e chegar vivo, precisão após precisão. É lindo, é lindo. É carapai de sardinha linda. É barato e bom. Eu sou mesmo badia da praia. Criei-me mesmo ali na praia. A minha vida foi sempre esta do peixe. Quem me tira a vida do peixe, tira-me tudo. A festa é da gente. Se não houver precisão, também não é festa. O meu papel é aí trajada à moda da nossa terra e pela Nossa Senhora dos Navegantes. Morreu-me um filho e eu me permiti poder ir até a poder. Sempre foi coisas lindas. Quando chegava às festas, as festas eram sempre lindas. A gente andou até quando era miúdos. Era sempre muito lindo. Depois continuou sempre a tradição, tem-se continuado e espero que nunca parem. A mim representa muita coisa. Representa a fé, a paz. E é a nossa salvadora da paz. Quem nós, na altura, ou quando se vê o mar bravo, ou quando vê, é com quem a gente se agarra. De facto, é a Senhora dos Navegantes. Porque a precisão do mar, todos os santos fazem parte, mas a Senhora dos Navegantes é a nossa mãe. É a nossa padroeira. Nós sentimos um grande orgulho naquele dia. E então, quando os meus netos vão ao meu lado, eu cresço mais dois palmos. Quando decide a data das festas do mar, vai-se ver a tabela das marés, qual é a praia-mar e a baixa-mar. Informa-se o padre e a câmara no dia que é a precisão. Eu vou à igreja e falo lá com o António e vamos definir quais as imagens que vão na precisão. Oito imagens para oito barcos. Na quinta-feira, antes da precisão, vou ao mar. A câmara vai à capela do bairro Santana buscar as padiolas e coloca-as no centro cultural. Eu faço a transferência das imagens da igreja matriz para o centro cultural. Eu faço a transferência das imagens do mar e do mar. Eu faço a transferência das imagens do mar e 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 do mar. As padiolas estavam em estado de agradação tal que cada vez que se fazia uma precisão Partia-se uma padiola, caía uma imagem Depois quando eu comecei a organizar isto, mandámos fazer Com algum lucrezinho que a gente tinha nas festas do mar E investimos nas padiolas e até hoje são essas padiolas que fazem apreciação Coloco as imagens, aperto bem as imagens E preparamos aquilo para a Senhora das Flores E a minha parte já está Pronto para o serviço do emprego Pronto para o outro e pronto para o outro Pronto para o outro Que flores é que são utilizadas para enfeitar os andouros este ano? As flores que há da época Giraçóis, antúrios, ladilos, margaridas, rosas Ainda não estou enfeitado com rosas mas vou estar também Qual é o tipo de flor que leva o andouro da Nossa Senhora dos Navegantes? Margaridas e antúrios E este ano arranjamos ali uma verdura especial que parece corais Coral tem a ver com o mar, como ela tem a ver com o mar Arranjamos estas verduras Antigamente eram as varinas que enfeitavam os andouros Entretanto a chefe lá das varinas que é a Matilde Teve um problema na locomoção Como já não tinha aquela força para enfeitar os oito andouros Deu-se os andouros a enfeitar a uma Senhora das Flores Que é a Dona Lourdes Ela vinha de vender da rua E eu vinha da praça mais a pinha dela Ó, chegámos a estar aqui até à meia-noite Mas isso era quando estava muita gente? Ó, Matilde, mas depois já éramos a gente de cinco e uma vez estivemos aqui Tá bem, filha, mas já viste Depois quando passamos para o Cortella é que a gente começou-se a despachar cedo Mas sabes que a gente... Chegámos daí para o Cortella arranjar sem água Tínhamos que ir a cartar a água Estamos aqui porque temos amor a isto Olha, amor, se não fosse assim já não havia festas Ah, pois não E já não é que a gente está Mete o Santo de Cicara para fora Olha, mete o Santo de costas para Mete-se de frente Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três O domingo é mais complicado ainda Domingo, durmo pouco Depois de dormir pouco, venho muito a sede para baixo Sete horas, tomo o pequeno almoço Este ano houve palmeiras Houve as folhas das palmeiras pegando a não os barcos Venho dividir as palmeiras para os barcos Começa logo aí, voltei das sete da manhã Estou de estar tudo preparadinho, tudo limpinho Tem que se tirar muitas vezes até as artes todas de pesca que estão a bordo dos barcos As redes, ferros, covos Tem que se tirar muito material muitas vezes para a terra Essa logo é tempo de trabalho Depois da decoração É o gosto de cada um É tudo colorido Ponderinhas, fitinhas Todas essas coisas Tenta-se pôr o mais colorido possível A Câmara, para além de pagar as flores, também oferece as camisas e oferece as chinelas Tem que arranjar 32 números de chinelas que sirvam aos furantes que levam Essa parte é a parte que ninguém vê Que é a parte de depois, no dia da precisão Às duas horas eu tenho que dar os chinelos e dar as camisas E tem que bater certo Toda a gente tem que levar a camisa para o corpo, ao tamanho dele e as chinelas também Eu trago um colote Assim azul Porque eu não gosto daquele branco que vê muito na saia Trago uma saia Trago um avental feito por uma filha minha Trago uma blusa Foi feita para mim e para a minha filha também E um fio de ouro Uns brincos E uma pulseira Chega que está-me ao power As chinelas tradicionais também O meu traje é O lenço A blusa A ceia O avental Isto é a primeira vez que eu trago O barco Os meus ouros Fantasiados São um leque de oura Que é este O barco O barco O barco O barco O barco Há uma fé profunda, silenciosa, que às vezes não se diz e que eu fui vendo na forma como, mesmo vestiva, mesmo alegre, mesmo na conversa, mas há qualquer coisa que eu não sei dizer e que eu não controlo, não domino, não está nas minhas mãos, mas que me preenche. E por isso eu sou mais, não sou tanto eu a guiar a precisão, por assim dizer, eu sou, se calhar, o último da precisão, aquele que vai no fim a ver e a receber tudo o que há de bom e belo na precisão. A precisão tem que ter um timing certo. A precisão não pode haver atrasos, não há ensaios de som, não há nada. Portanto, as oito embarcações têm que arranjar quatro homens cada uma para trazer o Andorra. Porque se não me trouxe o Andorra, a precisão não para, pois as imagens têm uma sequência certa para vir na precisão e essa parte é a parte mais dolorosa. O que eu digo é que toda a gente tem medo do mar, mas quando chega aquele dia, eu acho que ninguém tem, toda a gente quer saltar para os barros de qualquer maneira. É que saltam de qualquer maneira, não querem saber, mas tenham 70 anos, tenham 20, ou tenham 80. Chegam aqui, querem se atirar para dentro dos barros, passam por cima de toda a gente. Mas acha que tem a ver com fé? Creio que sim. Creio que aquelas pessoas naquele dia, como vai os santos de todos, que se sentem protegidas. Que são as pessoas naquele dia, como vai os santos de todos, que se sentem protegidas. Creio que se torna mais emocionante, porque os barcos partem daqui, vão serenos, calados. Eu penso que é muito bonito, realmente, ver a saída e a chegada e aqueles apitos que nos tocam. Espero que os pescadores tenham essa firmeza, continuem a ser firmes, a não deixar que ela acabe, que é o nosso cascais. Também andei ao mar, que há uns anos atrás, e isto diz-me muito. A gente agarra-se, a quem tem que agarrar de vez em quando, nas horas más, toca-me um só a ver a outra associação, repartimos quatro barcos para uma, quatro barcos para a outra. Não havendo sorteio, a Nossa Senhora dos Navegantes, um ano leva uma associação, o outro ano leva a outra. Cada barco que vai à apreciação também recebe uma verbazinha que também é patrocinada pela 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 A ida ao mar é abençoar a lida do pescador, cada faina, a santa nos protege, nós estamos num aflito, nós estamos para o mar, para proteger os pescadores, abençoam ao mar tudo isso. Nós pedimos para que não haja tragédias, que é o principal, a pesca. Logo se vê dias melhores, dias piores, dias iguais. Quando toca os barcos a pita na altura da largada das flores, em honra dos pescadores falecidos, essa parte é uma parte que move um bocadinho. A parte que me emociona mais é quando eles vêm do mar, que as andores são benzidos e que a gente ouve a missazinha pelos pescadores que partiram e para aqueles que ainda cá estão. No palco, quando os andores estão formados e o padre está a dar a bênção do mar e tal, também comove e toca um bocadinho na gente. Quando é já para ir para cima, já eu vou satisfeito, já vou com o dever cumprido, já vou todo satisfeito. Vai sempre haver homens de fé e os pescadores também não vão acabar. Para nós foi com bastante gosto, diria até mesmo com honra, que classificámos a posição da Nossa Senhora dos Navegantes como o primeiro património imaterial municipal, também para deixar para os vindouros essa mesma experiência, essa mesma vivência que a nós tanto nos honra. E ao mesmo tempo também afirmarmos algo que, sendo o Estado laico, ou vivendo sendo o Estado laico por ordem da lei dos homens, sabemos nós, pela lei da vida, que não há a possibilidade de haver cidades sem fé, de haver territórios sem fé. E no caso também de Cascais, com a sua própria tradição, com as suas próprias características, temos uma comunidade pescatória muito grande, que todos os anos pede essa proteção à Nossa Senhora dos Navegantes. E, portanto, a conjugação de todos estes valores patrimoniais, de todos estes valores emocionais, de todos estes valores de fé e de crença, que ao fim e ao cabo nós quisemos reconhecer, reconhecer ou colocar a proteção da Nossa Senhora dos Navegantes como o primeiro património imaterial municipal aqui em Cascais. Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br